Baby, slow it down You got me in the hood And I'm all worked out Relaxa, baby, eu tô bem Sem você eu não preciso de ninguém Pra viver demorou, mas percebi Você não tá aqui e eu não perdi Me livrei Agora vai, pode falar com aquela mina Que você sempre olhava e achava que eu não via Me tirava de louca, agora eu fico louca Só de pensar em tudo que eu aceitei um dia É foda, mas o tempo passa Te vejo e nem fico sem graça Tua foto na estante, baby, já virou fumaça E hoje eu tô na melhor, então segura esse B.O. Eu já segui meu baile, se ficar puta é pior Não foi uma, duas, três Te dei todas as chances, tu insistiu em virar Eles foram quatro, quatro, cinco, seis Depois das sete vidas, gato, aí tu não tem vez Eu tô bem, sem você eu não preciso de ninguém Pra viver demorou, mas percebi Você não tá aqui e eu não perdi Me livrei, relaxa, baby Eu tô bem, sem você eu não preciso de ninguém Pra viver demorou, mas percebi Você não tá aqui e eu não perdi Me livrei Você tirou meu sono, eu só queria sonhar junto O papo era tão sério e cê mudando de assunto Falava da minha saia com seu pensamento curto E sempre se safava dizendo que sente muito agora Eu que sinto muito gosto dessa liberdade O vento na minha cara enquanto eu cruzo a cidade Eu tô zerando o game e tu aí na mesma fase Eu precisava disso e você de maturidade Eu tô bem, sem você eu não preciso de ninguém Pra viver demorou, mas percebi Você não tá aqui e eu não perdi Me livrei, relaxa, baby Eu tô bem, eu não preciso de ninguém E eu não perdi Me livrei